Imagina o seguinte, você mora numa casa e reclama que está sem dinheiro. Por muito tempo você mora ali e fala, cadê o dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas na verdade você está em cima de uma mina de ouro. Já imaginou você nesse cenário? O que acontece é o seguinte, não usar motivos de perda da maneira correta é muito semelhante com ter uma casa em cima de uma mina de ouro e reclamar que está sem dinheiro. Se você não está usando motivos de perda da maneira correta, esse vídeo é pra você. O que acontece? Motivos de perda, na minha sincera opinião, é um dos maiores ativos que um processo comercial pode ter. Que é que você está maluco? Motivos de perda é onde a gente perde dinheiro, é onde a gente descarta cliente. Que tipo de ativo pode ter no lugar onde eu descarto o cliente? Então, pensa bem, o que acontece? Quando a gente constrói no Sales Model Canvas o nosso processo de vendas e a gente define o nosso motivo de perda, o motivo de perda nada mais é do que aquele motivo pelo qual você justifica o fato de você estar perdendo uma oportunidade. Então, imagina o seguinte, estou negociando com o Prospect, liguei pra ele, falei com ele e tal, negociei ele e falou, cara, estou sem orçamento para a tua proposta. Você vai lá, vai registrar, fiz reunião, o Prospect te ensinou que está sem orçamento, estou perdendo essa oportunidade. Quando você der perdido, independente se você usa o Pipe Drive, se você usa o Sales Force, ou se você usa o Necta CRM, você vai justificar o motivo da tua perda, porque no final do mês a gente consegue tabular usando estatística, dizendo quantas oportunidades a gente perdeu pra cada um desses motivos. Você vai botar falta de orçamento. Perdeu, beleza, partindo pra próxima oportunidade. O que acontece? Quando você constrói o teu processo de vendas, normalmente a gente tem itens de validação, que significa o seguinte, pra eu passar essa oportunidade dessa etapa pra próxima, eu preciso confirmar algumas coisas. O que tem de comum que a gente confirma se a gente está falando com a oportunidade certa? Uma delas é se eu estou falando com um decisor, a outra é se a empresa tem prioridade em resolver o problema, pode ser também que você valide se o cara tem orçamento pra contratar a tua solução, você pode validar que software ou que produto ele usa no lugar do seu produto hoje. Esses são todos os itens importantes que você usa no teu processo de qualificação ao longo do teu processo de vendas. Toda vez que você pega um item importante de validação, como por exemplo, o decisor, está na negociação. Se você não consegue validar, das duas umas, ou você não pode avançar essa oportunidade pra próxima etapa, como por exemplo, você não pode mandar uma proposta pra alguém que o decisor não participa, ou então você vai perder a oportunidade. O cara não tem orçamento. Pô, não tem sentido eu ficar negociando se esse cara não tem dinheiro pra pagar pelo meu produto. E aí o que acontece? Itens de validação, consequentemente, quando negativo, geram um motivo de perda dentro do Sales Model Canvas. O que você precisa fazer? Você precisa de duas coisas. Primeiro, colocar valor o mais cedo possível. Mesmo que você não tenha ideia de quanto vai custar a tua solução, o teu produto, o teu serviço, já achou um valor que pode ser um overview. A gente chama isso de button up. Eu coloco, sei lá, imagina que o valor médio do meu projeto é 15 mil reais. Eu já chumbo 15 mil, porque caso eu perca, eu consigo tabular quanto custou eu perder a sua oportunidade. Quando você estrutura os teus motivos de perda da maneira correta, no final do mês, você consegue calcular quanto custou cada um desses motivos de perda. Então, como eu te falei, o caso lá do orçamento. Cara, pô, perdemos esse cara porque ele não tem orçamento. Perdemos um milhão de reais pelo fato do cara não ter orçamento. Perdemos 400 mil reais por um concorrente específico. Perdemos 300 mil reais pela falta de uma funcionalidade, de um atributo da minha prestação de serviço. O que você precisa fazer nesse momento? Você vai fazer o que a gente chama de low análise, ou análise de perdas. Durante a análise de perda, o gestor de vendas, se você está em uma empresa de software, o teu diretor de produto, o teu cara de produto, e mais uma pessoa do marketing, vão analisar quais são os principais motivos que estão fazendo com que a tua operação comercial perda negócio. E aí, o que você faz? Você vai criar uma coisa chamada de contorno de objeções. Para cada um desses itens, você vai criar uma estratégia de contorno de objeções. É claro, quando se trata de uma funcionalidade, ou de uma característica do teu produto, isso torna um pouco mais difícil. Por exemplo, o cliente quer parcelar no boleto e você só vende no cartão de crédito. Isso se torna um pouco mais difícil, mas é algo a ser refletido. Porque, na verdade, você tem um argumento muito forte. Porque você mostra, cara, hoje, não ter isso dentro da nossa operação está custando tanto. Então, você imagina que você está perdendo muito negócio porque está caro. Significa que você precisa treinar o teu time em contorno de objeção para mostrar valor e não simplesmente botar preço. Ah, o decisor está sumindo da negociação. Pode ser um sinal de que os caras não estão qualificando da maneira correta. Está faltando uma funcionalidade. Estão perdendo para um concorrente muito específico. Estou perdendo todo mundo para o meu pior concorrente. Cara, é o momento de você fazer um estudo do teu concorrente, descobrir os pontos fracos e treinar o teu time em como contornar esses concorrentes. Então, fica muito ligado porque motivo de perda é o teu maior ativo. Entender a fundo aonde você está perdendo o negócio e por que você está perdendo o negócio é uma arma poderosíssima, exatamente igual você está em cima de uma mina de ouro. Se você trabalhar cada uma dessas objeções, consequentemente, o que você vai fazer? Você vai aumentar as suas vendas. Pensa no seguinte, se hoje custou um milhão de reais porque o teu produto está caro, se você treinar o teu time em como demonstrar valor e não demonstrar preço, significa que você tem o potencial de ativar mais um milhão de reais em vendas. Olha que coisa fantástica. Conta para mim. Esse conteúdo foi útil para você? Hoje você está usando o motivo de perda da maneira correta? Comenta aqui embaixo e me conta. Tiago, não estou, ainda não fiz nada disso, mal tenho processo de vendas. Sales Model Canvas. Eu vou deixar um link no primeiro comentário para você clicar lá e fazer download dessa ferramenta que vai te ajudar de maneira colaborativa e dinâmica a organizar o teu processo de vendas. Tiago, estou precisando, de alguma maneira, ter um discurso melhor com o meu time. Sales Model Canvas vai te ajudar com isso também. Então, faz download, usa. Tem o teu gestor de venda tendo dificuldade em contornar ou não está usando da maneira correta dentro do teu CRM motivos de perda? Manda esse link para ele. Está precisando aumentar vendas e não sabe de onde tirar esse pouquinho que está faltando para bater meta? Aproveita, vai lá, se inscreve, analisa os seus Model Canvas que eu tenho um curso gratuito que vai te mostrar tudo o que você precisa para efetivamente tirar os motivos de perda da tua frente definitiva e passar a bater cada vez mais meta. Vem comigo!